E aí, tudo certo? Eu sou o Ricardo Franzen e esse é um dos vídeos, um conteúdo que eu tô há muito tempo pra trazer no canal, que é um vídeo parecido com o que eu faço na fotografia de rua, só que direcionado pra o que eu faço como meu trabalho, que são ensaios, retratos, e esse em especial é de um grande amigo do Bruno, onde eu coloquei a GoPro no peito e fiz o ensaio acontecer. Então você vai ver um pouco de como eu dirijo, do como eu converso, de como eu faço, de como eu falo, de como eu clico, e diferente dos vídeos da fotografia de rua, onde eu clico e você vê a foto na hora que eu fiz, as fotos vão estar todas no final do vídeo, você já pode, se você quiser só ver o resultado das fotos, você já pode pular direto pro final do vídeo, você vê só o resultado das fotos, porque eu faço muitos cliques durante o ensaio. É diferente de um retrato em estúdio, na rua eu faço muitos cliques porque é tudo muito rápido, eu vejo uma coisa, o sol mudou a rua, mudou, ah vamos ali, tal, tal, tal. Então é um pouco diferente, é um pouco diferente da fotografia de rua, que eu consigo pensar um pouquinho mais devagar. Ali eu tô pensando muito rápido, frenético, as coisas estão acontecendo, tá passando um monte de gente. Então as fotos estão todas no final. Aproveitem o vídeo e consumam, tem muita coisa, tesão, pra que você possa usufruir pra você e trazer pra sua fotografia, colocar na sua fotografia, no seu conceito, no seu negócio. Eu tenho certeza que você vai extrair muita coisa boa. Inclusive, do lado ali do, da onde é o estúdio, tinha uma velha que morava até meses atrás, até tipo meses atrás. Mesmo estando na divisão comercial. Mesmo estando na divisão comercial. Ela morreu, por isso que ela não mora mais ali. Caralho. Foda, né? Super. Pode ir de óculos já, vou fazer umas andando, e daí a gente faz uns retratão, tá? Aqui, ó. Adoro esse prédio noba-iorquino aqui. Olha pra mim. Olha fora. Olhando bem pra baixo aqui. Vamos fazer aquela da mão aqui já? Uma só, as duas. As duas, as duas. Vem as duas. Boa demais. Vou fazer um retratão do rosto aqui. Olha fora. Fechou. Nessa mesma aqui, eu vou fazer uma de você caminhando. Por mais que tenha bastante carro, vai ficar legal. Essa calçada aqui mesmo? Na rua. Na rua. Pode vir rápido. Três, dois, um, vai. Pera aí. Parou, parou? Volta um pouquinho ali. Vou fazer de baixo pra cima agora. Três, dois, um. Pode vir já. Boa demais. Vem andando no meio da rua pra mim. Pera aí. Tem carro? Tem. Pera aí, deixa a mulher passar da bike. Fazer. Vai esperar os carros passarem, a gente vai no meio certinho. Tá bom. Aí eu posso ir, tipo... Vem andando, vem andando, vem mexendo. Aham, aham. Pode vir. Olha fora. Olha, isso. O olhar pra trás é legal. Vamos fazer uma dessa. Só que eu vou fazer aqui e você vai olhar pra trás. Andando pra lá, você olha pra trás. Vai. Olha. Massa demais. Vem na... Vamos na outra rua ali, na outra... Tem o edifício Asa ali que é fechadinho também. Acho que combina com a... Com a identidade, com a ideia total. Eu acho que todo mundo acha massa sempre. Só que vir todo dia... Acho que é um negócio que cansa. Porque a pira do centro é do caralho. Não tem pra cabeça. Só que a ideia de, tipo... Estar todo dia nesse ambiente, eu acho que não é tão legal. Digo isso porque, às vezes, quando eu tenho que vir todo dia fazer sessão, eu fico... Eu já chego sexta-feira. Eu já chego sexta-feira igual um CLT, assim, eu fico, porra, que caralho, eu vou ter que... Eu vou embora feliz, tá ligado? Tipo, porra, ainda bem que eu tenho que ir embora. E eu não gosto dessa sensação. Sim, isso é foda. Eu gosto dessa sensação, tipo, caralho, que tensão que eu tô aqui. Putz, que bom que eu voltei. Que bom que eu tô aqui de volta. Ao invés de, tipo, oh, mais uma vez. Gosto desse... Do edifício Asa aqui, junto com o outro, que ele dá uma... Fica muito style também. É. Esperar esses carros passarem. A gente vai fazer uma atravessando a rua. Vou estar bem no meio ali, pegando toda a movimentação e você atravessando a rua. Atravessando aqui. Atravessando bem na faixa. Vou estar bem aqui. Olha pra você. Não, não. Reto, reto. Agora é um bom momento. Pera aí, pera aí. 3, 2, 1, manda ver. Mais uma. Vem, 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 que ele espera. Ótimo. Animal essa. Animal essa. Marca que tem a foto. Foco. Se não tiver, você usa pro fundo também. O Canadá, mano. Deu uma estriada por enquanto? Ah, recebi todo... Outro baú de agrafia, né? Todos os não, os possíveis, né? Eu dei uma... Não que eu dei uma segurada, eu fiquei puto. Mas eu falei, cara, eu vou viver aqui 100% do que eu queria viver lá, por exemplo. Não tenho, querido. Aqui, ó. Vamos no bolso lá. Olha fora. Caminha aqui. Pode caminhando. Vendando, vendando. Vamos pegar o... O Anitta de fundo. Fazer umas na paredona ali também. Tem uma parede cheia de merda ali, que os caras cagam. Vai ficar legal. Ó, esse é um bom momento pra gente atravessar aqui. Vamos atravessar essa na sombra. Deixa eu ir na tua frente. E daí a gente faz uma atravessando no sol. Deixa eu fazer. 3, 2, 1. Venha. Bom demais. Vamos fazer essa mesma no sol. Só que vamos esperar o sinal fechado aí. Ou quando o sol não estiver vindo do carro. Fazer bem contra a luz aí, tá? Tá bom. Você vai almoçar por aqui hoje? A Pri tá vindo aí. Eu tenho ensaio já há uma hora já. Eu acho que eu não vou almoçar hoje não. Hoje tem uma na sequência do outro. Talvez eu tenha um respiro às duas da tarde. Daí eu almoce. Aí eu desço aqui embaixo e aqui ele compra uma... Uma esfirra. Do quibe da boca. Não, é saudável. Não, né? Vamos ficar aqui já. Não, fica aqui, vem. Vem comigo. Vamos ficar aqui já. Depois dessa moto a gente vai. Vem, vem comigo. Vem, pode vir. Olha fora aqui. De homem. Fechado. Vamos no... A galeria ali, ela tem uma iluminação legal. Hoje a gente consegue fazer uma foto style ali dentro. E daí a gente volta lá onde eu esqueci, que é no paredão. Ah, vai conseguir sim. Aí paradinho. Paradinho, paradinho. De óculos, sem óculos? De óculos, de óculos. Assim. Faz aquela da mão na boca assim. Ah, pode abraçar, ó. Baixa um pouquinho o rosto. Olha pra mim aqui, vira um pouquinho. Bom demais. Bonito. Vamos na parede. Uma parede nessa rua mesmo que a gente tava ali. Que é legal. E daí na parte de cima, ali na frente da delegacia, da polícia militar. Tá em jejum, tá fazendo jejum de manhã? De manhã, aham. Almoça, janta aqui, horário? 8, 9, então faz jejum de 14 a 16 horas, porque eu não consigo ser tão regrado na hora da janta, tá ligado? Pode crer. Então vai de 14 a 16 horas. Ah, já é excelente. Já. Porra, agora, parar de beber, fez eu baixar 15 minutos no meu tempo no meu tempo no meu tempo. Caralho, 15 minutos. A coisa é pra caralho. Baixar 15 minutos é coisa pra caralho. Aí. Olha fora lá. Braço cruzado aqui. Olha pra mim. Vem mais pra frente aqui. Vamos pegar um pouquinho desse sol aqui. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aqui. Braço cruzado. Excelente. Vamos pra cima. Melhor café de Curitiba. Pois é. Manana café. Tinha um que você ia também ali no edifício, né? Sim. Existe, ó. O 217. Café 217. É bom também, cara. Bem legal. Só que, sabe aquela pira de melhor café só porque é o seu preferido? Sim. O banana virou o meu preferido, tá ligado? Tipo, é esse que eu quero tomar. Então, eu entrei nessa pira ali. O banana café é o meu preferido total, velho. Compro o grão deles. Tipo, é o café que eu tomo em casa. É o café que eu tomo aqui na rua. E sempre que eu venho pro centro, geralmente eu venho pra esse lado aqui. Então, eu sempre tô ali. Aham. E se não venho, faço questão de vir. Pode ser. Tem que vir o caminho só pra passar por ali. Isso. Exatamente. Ah, às vezes o rolê é lá na marechal, lá do outro lado, lá na ponta, lá. Tipo, ó. Na volta a gente pode fazer o caminho inverso. Pode ser. Bom demais. Ô, mano, e eu voltando, aí eu quero fazer um... Quer ver algum live move meu? Já. Eu quero fazer um de vocês, cara. Bora. Da família Franzen. Pronto pra isso. Vamos fazer naquela grade ali, ó. Bora. Bom, bonito e barato. Quer fazer uma foto na frente do Bom, Bonito e Barato? Olha, pro outro lado você tava olhando já? Um pouquinho pra baixo aqui. Isso. Ótimo. Segue comigo. Já aplico novos conhecimentos, né? Pô, é do caralho esse curso em Nova York. Massa, né, cara? Animal. Vai ser lá na New York, Tim McKellen. Iradíssimo. Obrigado. Uhum. O Casey fez curso lá. Quem? Casey Neister. Ah, foi? Aham. Não sabia. Entra aí, entra aí. Vai andando, vai andando. Olha pra mim aqui. Quero ir naquele solzinho, né? Está ele aqui? Olha aqui, olha aqui. Na plana máxima, o pedouro pode ficar mais emendinho, né? Aqui cabe um estúdio fotográfico. Para bem aqui, ó. Na frente dessa porta. Vem andando comigo agora. Vou colocar, ó. Manda ver. Para que chegar essa parte aqui, eu vou descer bem a câmera, tá? Que tem uma... Essa parte que se encontra em todos os prédios aqui. Pode vir. Pode vir. Mais pertinho, mais pertinho. Virado. Podia fazer essa da mão. Com bastante sol. Pô, sabe um plano que eu acho que... Sem querer dirigir, mas... Não dirija, cara. Eu acho massa pra caralho quando tem... Tá vendo lá, ó. Tem uma luz bem dura na caete. Aham. Eu consigo deixar a mão bem preta. E o... Acho... Acho pelo emissor. O desenho ali, a pintura? É. Aí... Aí você já entrou numa linha que eu não conheço. Tá, só aqui. Não sei se eu gosto tanto. Quando eu fico cheirando por muito tempo. É que lá em cima, velho. Lá no estúdio. Encostar lá. Não precisa encostar, encostar, né? No estúdio, sobe muito cheiro de comida. Putz. Aí é foda. Onze e pouco, deve esmatar. Aquela... Mais... Isso. O que eu faço com a mão? Deixa no... Onde que ela tava? O primeiro eu gostei. Deixa a mão no bolso, o bolso mesmo, assim. Vem um pouquinho mais pra cá. Vou mexer na gola. Ok. Lindo. Vamos... Quero replicar aquela da referência lá que você mandou. De baixo pra cima com os prédios e o cara dando aquela... Massa. E aí você acha que vale? Se você achar que não, tá aí. Meu carro tá aqui e o skate tá no carro. Ah, boa. Só se você achar que vale, velho. Só se você quiser. Vamos fazer. Quero aí que são já. Meio dia. 38. 23. Só se você quiser. Não, fechou? Vamos. O que eu acho massa que você pula. O cara tá arrumado, bonitão e o skate. E o skate no pé. Lindo. Aquela foto me chamou a atenção quase disso. Massa. Deixa eu usar esse prédio aqui pra fazer aquela foto. Ele é quadradinho, não tem referência a nenhum outro. Massa que a gente tem um pouco de luz do dia ainda. Faz a fotografia. Boa. Deixa eu ver. Animal. Pega o skate. Vamos lá, então. Pega o Skateboard. Pô, uma empresa Curitiba lançou um skate elétrico. E... Pequenininho, assim, tipo um... Aqueles mini long. Aham, eu tenho um desse. Isso, um cruzeirzinho elétrico. Muito legal, velho. Que legal, cara. Muito legal. Porra, que massa. Será que é caro? Chegou a ver preço? Três conto. Aí deixa pra lá, né? Três conto. Aí eu prefiro usar meu skate. Três conto dá pra montar o skate. Vai andando com ele no meio da rua, assim, só segurando ele. Na rua, velho. Aham. Travessou aqui. Boa. Ó, a Wrangler, maravilhosa. Oi? Ó, a Wrangler passou o carro ali. Ah, tá, quase tudo. Isso vai ser muito massa. Seria legal a gente fazer... Vamos fazer nessa rua aqui, ó. Pra pegar aquele hotel de fundo que é mais bonito. Só pra não ficar... Um fundo bizarro, sei lá. Se mais expressivo for o movimento, inevitavelmente mais velocidade eu já acabar pegando. Sim, sim. Na passada, sim. Perfeito. Ó, dado certinho. Tem o timing do ali, do sinaleiro aberto pra pedestre total. Então vamos aguardar esse timing. Você vai ficar um minutinho. Eu vou vir com você, assim. Vou, tipo, na hora que você começar a remar, eu vou começar a clicar. Tá. Pode ser nessa primeira faixa já, pra gente não aparecer tanto o fundo ali cheio de carro. Mas eu vou fazer bem debaixo, bem colado no chão, assim. Tipo, eu vim com você bem... Assim como na referência. Aqui é meio bosta andar, né? Tipo, é meio um asfalto meio... Tipo, ok? Vai. Será? Ah, vamos tentar. Foi dessa merceia, entendeu? Foi. Show. Deixa eu ver se tem o foco. Tinha que tá um pouquinho pra frente. Ah, que irado. O meu corpo é mais pra frente, né? Não, eu tinha que tá um pouquinho mais pra frente, só pra pegar foco em você. Vamos de novo. Deixa bem depressivo. Sim, sim, tá perfeito. Tá perfeito. Pode remar normal mesmo, igual você remou. Vou tentar, seguindo a referência exata, a foto tá bem na hora que o cara tá aqui. Ah, bem na... E ele tá olhando pra câmera. Ah, ele tá olhando pra câmera? É, eu vou tentar... Olha lá, dá nessa já. Tesão, focadíssima. Nossa, que massa. É isso aí. Show. Todas focadas nessa. Só pra eu dar um pouquinho, um passinho atrás. Essa é a 12 e 24? 12 e 24. Essa lente é animal, irmão. Essa lente é o... Essa é a 7.3 ou a 7.4? 7.4. Também é um monstrinho, né? Também. Ah, pegou a Videolock? Peguei a Videolock. Tô locado com eles. Quer aguardar o skate? Quer ir lá? As coisas tão lá, né? Então fechou. Quer mais alguma aqui? Cara, eu tô bem doado. Então vamos fazer algumas lá em cima, lá agora. Fechou. Com o botão bem aberto agora, como você tá. E aí, a gente fecha. Tá até pra fazer uma manobra no estúdio lá, se você quiser. É, eu tô de boa fazendo prêmios. Então a gente faz o seguinte, você pula assim, daí a gente coloca você na mega rampa. Irmão, odeio. Vou ser bem sincero. Sério? Todo mundo me falou, cara, é muito bom, tem que não sei o que, com a vitamina, lá 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 lá. Porra, vem na empolgação, velho. Na moral, todo mundo falou bem. Porra, é uma pizza de mercado, velho. Sim. Ah? Sim. Porra. Não dava pra entrar porque... Maçona de mercado lá, assim, pão, tá ligado? Eu acho que tá, né? É, você gosta? Quer dizer, a última vez que eu falei... Dez anos atrás? Pelo menos, ou sim. Olha aí, então talvez... Pelo menos. Talvez fosse melhor. Mas, putz, não... Não gostei, cara. Do lado tem uma lojinha, não sei se você viu, de bolo. Aham. Mano. Ali vai até. Ali é gostoso. Ali é legal. Ali o bolinho é legal. Bolinho fresquinho, fubá, tipo... Bem caseirinho, assim, bem rock. Perfeito, é isso aí. Pode comprar sem a cobertura, ou com a cobertura. Cenoura com chocolate. Irmão, clássico, assim, ó. Parece que só fazem aquela receita pronta mesmo, sabe? Pode querer, pode querer. Mas muito gostoso. É. O café 217 ali, ó. No vigésimo andar. Pode querer. Nossa, deve ser uma vista irada. É bem legal porque você pega esse lado aqui, né? Você pega o lado do nascer do sol. Do nascer? É. De manhã é uma maravilha, assim, ó. Bum. Só que eles só abrem agora, depois do almoço. Uma aí. Pena, gente. Isso é invertido, então. Ah, tinha que abrir cedo, né? Mas, cara, quem que vai tomar café da manhã no vigésimo andar no prédio? É difícil quem toma café da manhã no vigésimo. Então, sim. Aí, não sei. Talvez por isso que ela só abre depois do almoço, né? Aham. Acho que faz mais sentido, até. Mas é bem gostosinho. É. Vai levar a queda lá. Massa. Mas o manané é melhor. Melhor no sentido, eu gosto mais. Sim. Aqui deve ter advogado. Advogado e alfaiate. Alfaiate? Alfaiate. Alfaiate. Se você descer as escadas, assim, ó. É só alfaiate. Alfaiate, alfaiate, alfaiate. Os corredores pra dentro, bastante advogado tem. Aqui nós vamos. Pris, tá aí, já? Não tá, né? Descobre, alfaiate. Meu Deus do céu. Aí, essa senha não tem digital? Tem, mas aí a digital é só do dono. Pode crer. E aqui, voltamos ao estúdio. Aí, eu vou deixar essa câmera aqui agora com a 12 e vou fotografar com a 35. Vai lá. Encosta bem na parede, assim. Fica bem. Isso. Esse despojado. Tira um pouco da cabeça da parede. Só não entorta tanto. Fica claro aqui, né? Fica claro pra cacete aqui. Ainda mais você que tava de óculos. A pupila tava dilatada. Pode pôr em óculos. Será? Põe em óculos. Fica bem no sol aqui. Aí, tá legal. Olha pra mim. Vira mais o corpo todo. Isso. Vem um pouquinho pra frente ainda. Isso. Entrou no solto completo. Olha fora. Olha pra mim. Nessa. Excelente. Mais alguma específica? Temos. Temos maravilhosamente bem. Coisa linda. Temos. 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Já fui sincero no início, é um dos trabalhos que eu mais gostei, de um dos resultados que eu mais gostei, dos últimos trabalhos que eu fiz na rua. O último trabalho que eu gostei tanto quanto esse foi o que eu fiz com a Anabia, o primeiro ensaio que eu tenho com a Anabia, que o nome do vídeo é Fotografia de Rua Curitiba, inclusive você pode ver aqui no canal, tem aqui no canal, inclusive são fotos que estão no meu site, o ensaio que eu fiz com a Anabia e o ensaio que eu fiz com o Yuri, do Yuri especificamente. E agora esse do Bruno Batuta, é um ensaio fantástico, eu estou completamente apaixonado por essas fotografias e esse é um conteúdo que eu quero trazer mais, não somente a fotografia de rua, eu pensando em não sei o que, mas exatamente o background de como eu faço, de como eu penso, de como eu converso. Obviamente que vai ter um monte de merda no meio do caminho, porque para a gente chegar onde a gente quer, muitas vezes a gente fica fazendo um monte de foto merda, falando um monte de merda, trocando um monte de assunto bizarro, para que a gente possa chegar no resultado que a gente tanto deseja. Então, essa aí foi uma forma, uma das formas de como eu faço acontecer. Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei, e muito. Eu sou Ricardo Franzen, muito obrigado e voltei sempre. Até breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri